Neste final de semana, a Escola Municipal de Ensino Fundamental Senador Salgado Filho completou 50 anos e para comemorar, os moradores do bairro Canudos se reuniram na instituição que ofereceu diversas atividades. Shows, apresentações de alunos e muitas brincadeiras para comemorar as cinco décadas da Escola Senador Salgado Filho. Quem passou pela festa aberta para a comunidade também pôde conhecer um pouco da trajetória da instituição, através da exposição de fotos dos 50 anos. Nesses 17 anos que eu trabalho aqui, eu vi a escola crescer bastante, eu vi mudanças acontecendo e nós buscamos sempre isso, de que a nossa escola cresça e vá se modificando conforme as necessidades, conforme as oportunidades. Inclusive, neste ano, a gente tem prevista a ampliação da escola, a gente pretende também, em seguida, termos o ensino fundamental completo, que são as nossas metas. A Escola do Bairro Canudos conta hoje com 945 alunos matriculados, entre Jardim de Infância e EJA, ensino de jovens e adultos. E para eles, o Salgado Filho é muito mais que uma fonte de ensino. Não sei, é que agora está mudando, daí ela fica mais bonita. De estudar, de brincar. Professora Ângela, 28 anos, nesse ano, a mesma instituição. Hoje, dia do aniversário, como é que a senhora se sente participando da construção da escola? Eu me sinto muito emocionada em fazer parte dessa história, e por saber que diversos alunos passaram por nós, e que vemos que tiveram uma boa formação, né? É um orgulho para a gente. 50 anos de olho nos próximos 50. É a Escola Salgado Filho crescendo junto com a comunidade.